Fala, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, dia 28, como prometido, saiu o edital do TJ Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesse vídeo daqui, que eu prometi há muito tempo, desde o ano passado que nós estamos esperando esse grande concurso, eu vou explicar como que vai ser o nosso curso, aliás, os nossos cursos, como que vão funcionar e tal, quem são os professores, quais são os nossos diferenciais e, claro, a análise completa do edital. Tudo o que vocês precisam saber para mandar muito bem nessa prova. Nós vamos, ao final, claro, analisar os conteúdos também. Então, acompanha aqui comigo. Essa apresentação eu já distribuí nos grupos do WhatsApp. Se você não está ainda, fale com o Batman para ele te adicionar, eu sempre falo isso. Olha só, o roteiro do nosso vídeo é o seguinte. Nós vamos falar sobre o último concurso que teve em 2014. Nós mandamos muito bem. Vamos citar 15 bons motivos para entrar em nosso curso e aceitar o desafio do TJ Rio de Janeiro. Acho que já temos até 16. Sobre os nossos cursos do TJ Rio de Janeiro, nós vamos lançar o nosso curso de conhecimentos específicos, que não contempla só psicologia, tem mais coisa além disso. E vamos lançar também o nosso curso completo. Vamos falar sobre a banca CESP barra SEBRASP. Em seguida, vamos tratar de um assunto muito delicado, o cargo do psicólogo que vai trabalhar lá no TJ Rio de Janeiro e os detalhes do concurso. Por fim, vamos falar sobre as provas, quando serão aplicadas, como é que funciona, período da manhã, da tarde, quantas alternativas. E, ao finalzinho, claro, é o ponto onde talvez nós trabalhemos mais, nós vamos versar sobre os conteúdos pedidos de verdade. Muita gente está dizendo, ah, meu Deus do céu, aliás, um abraço para o nosso colega Gilmar, que está no grupo do Rio de Janeiro. Para todos que estão lá, os que já entraram no nosso curso pré-edital, nós vamos atualizar o curso de vocês sem custo adicional. Está certo? Vocês confiaram no nosso trabalho e, apesar de nós duplicarmos agora a nossa carga horária, porque entraram disciplinas que não estavam contempladas antes, vocês não vão pagar absolutamente nada mais por essa parte dos conhecimentos específicos. Joia? Algumas pessoas falaram, ah, mas esse edital está assim, não, o edital está redondo, está perfeito, está bacana, para quem é concurseiro já há um bom tempo e já conhece. Então, os conteúdos são muito justos, muito adequados, nós vamos ver isso e, assim, a gente espera um bom concurso, um bom desafio. Segue aí com a nossa apresentação. Vamos lá. Sobre o último concurso que teve do TJ do Rio de Janeiro, a remuneração inicial na época era de 5.700 e pouco, 5.600, aumentou coisa de mil reais de lá para cá, está certo? A banca foi a Fundação Getúlio Vargas, eu já distribuí nos grupos do WhatsApp, inclusive a correção dessa prova, você já deve ter recebido, isso faz muito tempo, lembrando, isso, gente, foi em 2014, tem muito, muito tempo. No início, eram 15 vagas previstas no edital, ok? Hoje nós temos 5, na época eram 15, só que chamaram, ao longo de 4 anos, 78 pessoas, foram 11 convocações, eu abri uma por uma, listei os nomes direitinho para ver quais tinham sido alunos nossos e tal, a carga horária de trabalho da época permanece a mesma 40 horas. Então, assim, o edital está falando em 5 vagas distribuídas, como nós vamos ver depois, mais cadastro de reserva. De verdade, eu falo isso de coração aberto, há uma boa fé muito grande que eles chamem mais pessoas. Quantos professores? Será que chegam a 78 pessoas? Não sei. Mas, de um tempo para cá, vocês perceberam, em 2014 era fartura, né? A quantidade de vagas era muito ampla, só que agora os editais de tribunais, eles trazem 1, 2, 3, trazem menos vagas, no entanto, ainda com cadastro de reserva. Vamos lá, tem um cadastro de reserva de até 235 pessoas, 235 psicólogos. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que eu cheguei nesse cálculo. Questões discursivas. Essas pessoas vão ter 240 pessoas, se não me falha a memória, 220, 240, vamos ver daqui a pouco, vão ter a discursiva corrigida, mais de 200, certo? E aí, a gente tira essas 5, sobram mais de 200 ainda. Tranquilo até aqui? Tem cadastro de reserva, há uma boa fé. O TJ Rio de Janeiro está em expansão. E, em breve, nós vamos fazer uma live com uma colega nossa, que foi aluna nossa, que foi aprovada e tal, para falar dessa nova reestruturação, esse novo formato do TJ Rio de Janeiro, que está entupido de inovações e vai servir de exemplo, já serve, aliás, para uma série de tribunais. Mas isso, depois, não vai ficar nesse vídeo aqui. Seguindo aqui com a nossa análise do edital, vamos lá. 15 bons motivos para entrar em nosso curso e aceitar o desafio do TJ Rio de Janeiro. Eu prometo que vai ser rápido. Eu estou fazendo essa propaganda aqui para aquele aluno que não conhece o nosso trabalho, que está em dúvida, porque, sei lá, vamos ter 3, 4, 10, 20 cursos de psicologia dizendo eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Só que a gente faz e prova. E é essa a diferenciação que eu tenho que mostrar para vocês. Se você está começando a estudar agora, se você já tem uma boa experiência, vale a pena. Acabou de sair o resultado da Ibser. Tem aluno em primeiro lugar que começou a estudar com o nosso curso. Tem aluno que está em primeiro lugar também, que já está estudando há 2, 3 anos. É a mesma coisa o TJ Rio de Janeiro. Nós sabemos que temos competência para fazer com que você que já está estudando há um bom tempo ou você que está começando a estudar agora e está disposto a amadurecer rapidamente, nós temos competência de verdade para deixar você muito melhor ao final do nosso curso do que quando você entrou, com chances reais de competição. Tranquilo? Nós não somos a carreta furacão, não somos a tia Helena do carrossel para dar aula, nós não fazemos maternagem, não, não, sei lá, choramos junto com o aluno, não. Aqui a porrada é forte. O professor tem uma simpatia muito grande, que é, senta a bunda na cadeira e estuda com o nosso material porque você tem chance de passar nesse concurso. Vem comigo então. 15 bons motivos para entrar em nosso curso e aceitar o desafio do TJ Rio de Janeiro. Primeiro, os conteúdos programáticos foram muito bem selecionados pela banca, inclusive os conteúdos que entraram lá do Supetão em Direito Administrativo. Na área da psicologia, o edital está muito parecido com o que nós trabalhamos no STJ em 2018 e nós aprovamos de novo, né? Foi bicampeonato lá. Então, é uma continuidade? Não, porque muita coisa teve de ser atualizada de 2018 para cá. Está com o material antigo? Pode estudar. Tudo bem, o risco é seu. Nós estamos oferecendo aqui o material novo, novo. E eu vou mostrar daqui a pouco quais foram as provas que ocorreram nesse intervalo. Segundo ponto, tem curso completo na Psicologia Nova. Você não precisará de absolutamente mais nada. Tem aqueles alunos, alguns colegas de Instagram, né? Mais focados, digamos assim, que fazem uma coleção de materiais. Ah, eu tenho isso, blá, blá, blá. Eu estou dizendo para vocês que nosso material vai ser suficiente. Eu vou coordenar todos os professores pessoalmente. Precisa de mais alguma coisa? Eu trago mais professor sem custo adicional para vocês, para revisão, para etc, etc, etc. Para que de verdade vocês não precisem sair daqui, tá? Então, a empresa vai ver o TJ Rio de Janeiro junto com vocês. Aproveitem essa oportunidade sem gula livresca. Não é muito inteligente fazer isso agora. Terceiro ponto. Ninguém tem mais aprovações na Banca CESP do que nós. Eu desafio vocês a pegar esse slide daqui, até para ficar no print screen. E aí, eu quero que vocês peguem esse slide comigo aqui, fazendo assim, tá? Dá um print. E aí, manda para os concorrentes, de verdade, chega para eles e diz, olha, vocês têm uma lista de aprovados maior do que eles têm lá? Se eles tiverem, eu dou o curso de graça para você. Pode escrever isso. Não tem. Concurso de psicologia, viu? Não vou falar de outras áreas não, que a gente só trabalha com psicologia. Que fique bem claro aqui. Joia? Então, voltando para cá. Cara, de banca, da Banca CESP, a gente entende. A gente entende mesmo. Foi com a Banca CESP, lá no TC1, em 2011, que eu decidi ser professor de psicologia. Vocês lembram disso. Terceiro ponto, então, tranquilo. Quarto. Quarto ponto. Esquadrinhamos recentemente todas, todas, todas as questões da Banca CESP. Não somos a professora Helena do Carrossel, ok? Acho que vocês vão entender. Trabalhamos com ciência, conteúdos, referência e entendimento da banca. Então, não tem aquela coisa, ah, sai um livro bom de depoimento especial, vou estudar. Já caí em concurso? A banca tem noção? O livro pode até ser bom para a vida real. Ele é concursável? Eu estou dizendo o seguinte, porque vamos pegar o caso lá do TJ São Paulo. Trouxeram os livreiros, os autores dos livros. Livreiros foi ótimo. Os autores dos livros para que eles dessem a aula para os alunos. E eu, Andorinha, Andorinha sozinha lá, organizei uma série de professores e fui dar o curso. Eu disse, gente, da banca eu entendo. Do livro, da vida real, sei lá, da vida acadêmica, deixa eles para lá. Da banca eu entendo. Vocês lembram qual foi o resultado do TJ São Paulo, não foi? TJ Rio de Janeiro foi a mesma coisa. Então, assim, eu não vou ensinar para vocês, por exemplo, os detalhes específicos do depoimento especial, como é na prática do TJ Rio de Janeiro. Eu vou ensinar para vocês como é que é esse depoimento especial, quais são as críticas dele, como é que ele ocorre, quais são as etapas de acordo com os autores, como que possivelmente isso deva ser cobrado uma questão discursiva do TJ Rio de Janeiro. Então, eu faço a travessia com você para passar nesse concurso. A vida real é outra coisa, ok? Eu estou dizendo em outras palavras, meu amigo, que é o seguinte. Nosso trabalho aqui não é acadêmico e não é orientado para a vida real. É só para concurso. Vale mais a pena estudar conosco do que estudar com o autor do livro ou até do que quem já passou em algum tribunal. Tranquilo até aqui? Ainda mais se for cria nossa, porque nós continuamos estudando ao longo desse tempo todo, continuamos aprovando muito bem, obrigado, de nada. Estamos mordidos, nosso orgulho está bastante mordido, né? Pela gratitude aí que não houve. Além disso, além de nós trabalharmos muito bem, nós vamos fazer de tudo para levarmos todas as vagas para que ninguém, nenhum Zé Mané aí saia falando besteira depois. Além disso, profissionalismo e preparação honesta. Então, nós vamos ter assuntos que eu vou dizer, olha, o que já foi cobrado foi isso. Talvez caia dessa forma, desse jeito, desse jeito. Você vai aprender, isso aqui é concurso, gente. Vamos lá, isso aqui é concurso. Eu estou falando de um curso de conhecimento específico de 40 horas, não é um curso específico de 12 ou de 15 ou de 20. Nós duplicamos 40 horas porque tem muita coisa. Então, honestidade é acima de tudo. Eu vou dizer para vocês, esse assunto aqui tem mais chance de cair, porque eu já tenho referência da banca, esse daqui não. Você está sentindo falta de alguma coisa? É para isso que serve o grupo do WhatsApp. Esse atendimento mais próximo, mais personalizado, a gente segura o rojão de verdade. Temos grupo específico no WhatsApp. Você estuda os nossos PDFs e nossos vídeos no seu ritmo. Professor, eu estou vendo o seu vídeo. Professor, muito bonito, diga-se de passagem. Eu estou vendo o seu vídeo. Um mês depois, eu quero começar a estudar. Dá tempo? Vai ficar complicado você começar a estudar depois. Mas, tudo bem, nós vamos ter lançado o curso. Aliás, nós vamos terminar um mês antes, em relação à data da prova, dia 7 de junho. E você que começa depois, você vai ter acesso a tudo que já passou. Mas, corre. Corre. Quanto mais tempo você tiver de estudo, melhor. Então, você estuda nossos PDFs e nossos vídeos no seu ritmo, no horário que você tiver. No último concurso, eram 15 vagas, chamaram 78. Aprovamos no STJ, ABIM, TJ Pará. Estamos esperando esse resultado final aqui do TJ Pará, mas o primeiro lugar, por enquanto, é nosso. STJ também, bicampeonato ABIM, os três primeiros lugares. E aí, você pergunta, professor, e aí, tem esses nomes? Tem. Manda. Não, ABIM não posso divulgar, não. Mas, tem o nome do restante? Tem. Tem. Professor, mas e os outros? Eu não estou preocupado com os outros. Eu já disse para vocês, vida acadêmica, nós não entendemos. Essa vida do trabalho, os meandros específicos lá, não. Não, mas a banca, a banca CESP, o examinador, não trabalha no TJ Rio de Janeiro. Bota isso na sua cabeça. Ele não trabalha. Ele trabalha para a CESP. Acabou. Estamos aguardando o Ministério Público do Ceará. Aliás, um grande abraço para a galera. E depois a PGDF. Ao final do Ministério Público do Ceará, eu vou fazer uma live de correção da prova e da PGDF também. Certo? Então, assim, nós vivemos a banca. Não somos aventureiros. Tem curso de discursivas no Psicologia Nova. Procura lá o curso Nitro. Vocês vão ter direito a três correções. Então, tem muito espelho de correção da banca. Muito assunto de acordo com a banca. Tem tudo para a banca CESP. Vocês terão aula com o professor mais bonito do Psicologia Nova. Tcharam. Olha o sorriso. Certo? Isso aqui é importante, né? Alunos com professores bonitos aprendem mais fácil. No curso específico de Psicologia de vocês, vocês verão mais de 500 questões comentadas e gabaritadas da banca CESP. Gente, isso aqui são questões só de Psicologia. Porque no curso específico, de conhecimentos específicos, nós vamos ter Psicologia e outras disciplinas. Que quem comprou antes, ganhou de graça. Temos professores absolutamente profissionais e capacitados para aprovar os primeiros lugares. Não tem mimimi, não tem choradeira, também não tem colo. Isso aqui é para quem aguenta o tranco. A prova será somente no dia 7 de junho de 2020. Olha só. 7 de junho. Prova 7 de junho. Hoje é dia 28 de fevereiro. Estou gravando esse vídeo agora. Se precisar, eu gravo outros para explicar. Lembrando, nós vamos fazer live sobre esse assunto, claro. dia 28 de fevereiro, março, abril, maio, junho. Março, abril, maio, junho. Quase quatro meses. Tem muito tempo. Tem muito tempo para a prova. E nós vamos terminar com um mês de antecedência. Dá uma olhadinha aqui na nossa apresentação. Prova somente dia 7 de junho. Finalizaremos o nosso curso com quase um mês de antecedência. E vamos com toda a força para cima desse concurso. Acabaram sendo 16 grandes motivos. Perfeito? Por quê? Assim, eu já tinha falado isso para vocês antes. Já tinha conversado com vários alunos. Assim que saiu o TJ Rio de Janeiro, nós temos um grupo. Assim que saiu a possibilidade do TJ Rio de Janeiro, nós temos um grupo do Rio de Janeiro. A galera bem quente, digamos assim, não é verdade? Nós afastamos política totalmente do grupo. Ah, professor, não concordo com a sua visão política. Não interessa. Você está entrando no curso para ter a melhor experiência para o concurso. Independente de concordar ou não, você tem que ter a cabeça de um adulto. Então, você entra no curso tentando pegar as melhores informações. Se você acha que se aplica para você ou não, aí é do fórum íntimo de cada um. Certo? Ponto. Eu estou dizendo o seguinte. Lá no grupo do TJ Rio de Janeiro, muita gente falou. Pô, professor, mas e fulana de tal, e tal situação, isso, e aquilo, aquilo, outro. Quem acompanhou, quem viu os bastidores, percebeu o seguinte. Eu tenho dois grandes motivos para fazer um bom curso e para levar vocês para o primeiro lugar. O primeiro é, é o que nós fazemos. É o que nós sempre fizemos e vamos continuar fazendo sempre. O segundo é orgulho. Então, o nosso curso é muito bom quando a gente está bem, de boa, e é melhor ainda quando o nosso orgulho está mordido. E é o caso aqui. Vamos até o final para não dar espaço para seu Zé Ninguém vir falar besteira depois com um sorrisinho amarelo na cara. Tá certo? Vamos com toda a força para cima desse concurso. Sobre os nossos cursos. Meus queridos, nós temos três cursos. O primeiro curso é o curso de conhecimentos específicos. Já está lançado no site, os outros também. Conhecimentos específicos, tá? Ah, professor, mas eu já tinha o curso anterior. Tudo bem, vai ser atualizado. Nós vamos liberar as aulas de acordo com o nosso calendário. De acordo com o nosso calendário. Maravilha? Temos um outro curso de conhecimentos gerais. Se você já tinha um curso de conhecimentos específicos, minha recomendação, sugestão, se quiser, compre o curso de conhecimentos gerais. E aí você vai ter um completo. Ou, caso você não tenha comprado absolutamente nada, entrado em nenhuma turma nossa, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. Esse aqui é o combo. É o combo, tá? Ah, massa! O que vem nesse combo? Primeiro vamos lá. Conhecimentos específicos. Psicologia, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional e legislação. Eu vou dividir esse curso daqui com o professor Fregapani. Vocês estão acompanhando aí. Eu vou dividir esse curso de conhecimentos específicos com o professor Fregapani. Na parte dos conhecimentos gerais, nós vamos ter não só o professor Juliano Viegas, Juliano Viegas lá do Sul, trabalhando e corrigindo questões da banca, ensinando a parte português mesmo, aqueles macetezinhos mais tradicionais do que sempre cai na banca, tá certo? Como também vamos ter o professor Fregapani e eu dando algumas disciplinas dentro dos conhecimentos gerais. Tem muita disciplina. Professor, eu queria que caísse... Eu queria que a prova fosse só português, né? Teve gente doida aí que já falou há algum tempo, que disse, ó, não cai psicologia organizacional, cai. Eu falei. Eu falei pra vocês, estuda em português, direito constitucional, direito administrativo, regimento interno, tá aqui. Lançamos um curso pré-edital. Sei lá, acho que 80% do que tinha no curso pré-edital vai ser aproveitado aqui. Só que agora nós vamos retrabalhar tudo de maneira orientada pra banca CESP e de forma atualizada, obviamente, tá? Aí tinha gente dizendo, nossa, vai ser só português e psicologia. Quebrou a cara. Eu tô falando de professor mesmo que não tenha... Talvez a vivência da vida real tenha, mas não tem a vivência do concurso que a gente tem. A gente trabalha com isso, seriamente. E aí tem um curso de conhecimentos específicos que tem todas essas matérias. São oito matérias, gente. Não é muita coisa. São oito matérias. Seguindo, sobre a nossa banca. Dá uma olhadinha. Gente, recentemente eu concluí a correção de todas essas questões separadas por assunto. Numa revisão que eu fiz pro Ministério Público do Ceará. Eu peguei todo esse material e transformei num curso expresso de revisão pra vocês. Tá lá no site do Psicologia Nova, certo? Nesse curso, o que vocês têm lá? Vocês têm acesso a cada um dos assuntos. Gente, avaliação psicológica, que já foi cobrado. Tá, 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 tá. Vamos corrigir? Corrigimos cada uma das questões. Dissemos de onde é que saiu a fonte das questões. Perfeito? E além disso, num vídeo seguinte, um mapa da banca. Em 2016, caiu isso aqui de avaliação psicológica. Caiu isso aqui de avaliação psicológica. 2017, isso, 2019, uma prova só, né? 2020, 2020, 2019 foi uma prova só. 2020, tem, no momento que eu gravo agora o nosso curso, o nosso vídeo, tivemos a prova do TJ Pará. Temos a prova ainda pra acontecer daqui a pouquinho, daqui a mais uma semana, no Ministério Público do Ceará. Tô muito confiante na preparação das nossas máquinas mortíferas. E temos a prova da Procuradoria Geral do Distrito Federal, todas bancas CESP. Tivemos duas ou três provas aqui que nós não trabalhamos. O resto, nós aprovamos. STJ, EBSER, EBSER, ABIM e Instituto Federal Fluminense, nós não trabalhamos, se não me engano, em 2018. Eu tenho que lembrar isso. TR e a Bahia, Secretaria de Educação do DF, tudo com aluno aprovado, gente. Então, de verdade, isso aqui é o caminho de vocês. E o nosso curso custa metade do curso da concorrência. Praticamente metade, não chega a ser metade, não. Depende da promoção louca que eles dão lá. Mas, assim, você quer muito material sem foco? Seja, fica à vontade, fica bem tranquilo. Olha só, então nós corrigimos isso daqui e nós vamos ter no nosso curso, no nosso curso nós vamos ter pelo menos 500 questões de Psicologia da Banca CESP. Claro que nós vamos complementar com outros assuntos, perdão, com outras bancas comentadas e corrigidas recentes. Porque pode ser que caia. Então, por exemplo, no campo da Psicologia da Saúde, o foco que era dado em 2016 muda um pouquinho. O que deve ser estudado? Ah, no campo da área judicial, que vai ter aluno que vai estudar por intuição, né? Ah, tem Psicologia Jurídica, metade da prova vai ser Psicologia Jurídica. Eu estou apostando que não. Estou apostando que não. Então, por quê? Primeiro, que a banca não tem tanta tradição na área da Psicologia Jurídica. Tem um monte de concurso. O TJ Amazonas e tal, cobrou algumas questões. Aí tu vê, avaliação psicológica no campo jurídico. É avaliação psicológica. É ética, não é? É ética. Esse macete, esse direcionamento a gente dá no curso. Fica bem tranquilo com relação a isso. Ok? Estou dando uma olhadinha aqui no horário para a gente não estourar tanto. Temos mais 10 minutos, talvez a gente passe um pouco. Tudo bem. O que eu quero que vocês entendam é, isso aqui, esquadrinhar cada uma dessas questões, responder, dizer de onde é que sai a fundamentação, separar por assunto, organizar por ano, fazer um mapa disso, do que já caiu e orientar para onde vai cair, isso é ciência. Nós não estudamos com intuição. Nós não trabalhamos com palpite. Palpiteiro é coisa de gente que joga futebol. Nós não fazemos isso. E é por isso que nós temos o nosso resultado. Nenhum concorrente nosso tem o mapa que a gente tem. Tranquilo? Vocês já devem ter acompanhado algumas lives no Instagram, essas aulas que nós gravamos aqui. E, claro, à medida em que essas duas últimas provas acontecerem, nós vamos atualizando todo esse material. Perfeito? Esse material daqui é um curso à parte, é um curso de revisão bem baratinho. Tem um curso lá de imersão da Banca CESP? Tem, que eu também recomendo. Só questões corretas de um lado e questões erradas do outro, para você treinar o seu faro. Quando que é pegadinha? Quando que não é? Quando que eu estou sendo enrolado? Temos esse curso de revisão da Banca CESP e temos, claro, vamos voltar para cá, o nosso curso específico da Banca. Nosso curso específico TJ Rio de Janeiro, onde nós vamos contemplar zilhões de questões da Banca. Joia? Sobre o cargo, analista judiciário, a remuneração inicial é de R$ 6.373,00. Não se assuste, não é isso. De cara, logo, vocês já vão ter uma série de adicionais. E esses adicionais eu estou levantando e prometo, vou colocar para vocês na descrição do curso, assim que eu tiver. Por quê? Porque o CNJ não ajuda, o TJ Rio de Janeiro também não ajuda em termos de transparência. Tem coisa que não está no edital e eu estou confirmando essas informações. Mas, aparentemente, de lapadas de início, você já começa ganhando mais de R$ 8.000,00. Perfeito? Eu vou confirmar essas informações. Não vou dizer R$ 10.000,00 como uma aluna minha que passou afirmou, mas a partir de R$ 8.000,00. Isso dá para ter uma quase total certeza. Eu vou colocar na descrição do curso. A prova vai ser aplicada no dia 7 de junho. Maravilha! Está aqui o desenvolvimento da carreira. Vocês começam aqui no nível A, analista, certo? E aí sobem até R$ 9.560,00. Tudo bem? Tem a gratificação da locomoção, que ainda pode integrar a remuneração de vocês. E tem mais um monte de coisa que acaba sendo adicionada. Acreditem! Sobre as vagas. Vamos versar rapidamente sobre isso. Professor, eu vou fazer... Vocês viram que tinha um asterisco lá no edital. Vocês viram isso? E aí muita gente ficou estressada. Ah, tem lugar que tem um asterisco e em alguns outros lugares tem cadastro de reserva. Qual que é a diferença? Pense, minha opinião, erraram. Tudo é cadastro de reserva. Porque está escrito lá embaixo. Onde tem esse sinalzinho daqui, é cadastro de reserva. Por quê? Todas essas áreas, todas essas localidades vão aceitar inscrição. Não teria sentido nenhum você, por exemplo, fazer para vassouras e aí não ter vaga. A menos que não tenha mesmo. Mas tem. Por isso que vai abrir cadastro de reserva. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte. Tudo é cadastro de reserva. Jóia até aqui? Quase tudo, exceto cinco vagas que são garantidas. A expectativa honesta é que chamem mais pessoas. Rio de Janeiro tem duas vagas. Duque de Caxias. Campo de Goitacazes tem vaga. Itaperano. Professor, para onde é que eu faço? Eu vou passar no nosso grupo do WhatsApp. Aliás, em todos os grupos. Você tem a intenção de fazer? Vou passar no questionário. Você tem a intenção de fazer? Para qual área? Mas isso não impede que você faça para Itaguaí, por exemplo, para a Volta Redonda. Eu estou dizendo que é a chance de chamar. E aí, se não me falha a memória, eles chamaram em todas as regiões no concurso passado. Em alguns casos, mesmo sendo cadastro de reserva. Olha só. Atenção. No último concurso, foram 15 vagas. Chamaram 78. Talvez chame a mesma quantidade? Não boto minha mão no fogo. Mas, provavelmente, vão chamar mais pessoas. Atenção 2. Teremos 225. Teremos até 225 psicólogos no cadastro de reserva. Certo? 5 vagas oficiais. E 225 no cadastro de reserva. Como é que eu sei disso? Teremos 230 redações corrigidas. Claro que dessa 230, sei lá, 100 vão embora porque a pessoa não atingiu o mínimo. Aliás, tem curso no Psicologia Nova Discursiva. Eu já falei sobre isso. Nosso curso Nitro. Perfeito? Seguindo aqui. Ah, professor, mas eu não quero assumir o risco. Então, o concurso não é para você. Se você não quer assumir o risco, não se estresse. De verdade. Porque concurso é risco. E a gente está falando de um risco aqui muito honesto e muito razoável. Vale a pena. De verdade. Se eu tivesse aí do outro lado, eu largaria tudo para fazer esse concurso. Vamos lá. Cargo 4. Aí tem um requisito. Isso aqui gerou uma certa turbulência. Não sei se vão retificar essa parte do edital. Olha o que está escrito. Diploma devidamente registrado de conclusão do curso de graduação em psicologia fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC. Não serão aceitos os diplomas de bacharelado em psicologia e de licenciatura em psicologia nos termos da lei federal. Não sei o que, não sei o que, né? Ah, tem a formação em bacharel, em licenciatura, etc, etc. Tem uma celeuma antiga com relação a isso. Eu não vou me manifestar com relação a isso. Eu vou provocar o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Um grande abraço para vocês, tá certo? Para que eles se manifestem com relação a isso. Se é lícito ou não, se eles vão entrar administrativamente para impugnar essa parte do edital ou não. Tem aluno que só tem bacharel. Ah, professor, não lembro. Vá no seu diploma, por favor, da faculdade. Veja o que está escrito lá. Licenciatura plena, né? Em psicologia e tal. É, acredito que sim. Acredito que dê certo. Atribuições, então, só para resumir aqui. Assim que o Conselho Regional de Psicologia... Eu vou terminar o vídeo, escrevo o e-mail, ligo para lá, para deixar tudo oficial. Vou conversar com o Conselho Federal de Psicologia. Tenho reunião com eles no dia 7 para falar sobre concurso público. Ah, máquina mortífera! E aí, quero uma posição oficial deles também. Eu cansei de lutar sozinho. Eu quero botar essa galera para trabalhar conosco, perfeito? Sobre as provas, então, olha só. A prova objetiva tem 60 pontos. Tem 60 pontos. São 5 alternativas. Teve gente falando aí na internet que seria certo ou errado. E aí eu falei para vocês, gente, na contratação da Banca CESP e tal, tudo certinho, tinha lá a exigência de que fosse múltipla escolha. Alguns tribunais fazem essa exigência. É normal, para a carreira de magistrado, se não me falha a memória, é proibido que a Banca CESP faça certo ou errado. Isso eu ouvi falar, não confirmei. Mas, na parte da contratação da Banca CESP, sim, tem lá 5 alternativas. E não tem essa história de uma errada no luma certa. Se você já estava se borrando de medo, não se borre. Por favor, vamos enfrentar isso daqui juntos. Quais são os conhecimentos gerais? São 20 questões de conhecimentos gerais. Língua portuguesa, legislação especial, noções de direito das pessoas com deficiência, vou dar essa matéria, e ética no serviço público. Conhecimento específico, 40. Talvez nós tenhamos aí 30 de psicologia e, provavelmente, 10 separadas entre essas aqui. Não tem peso, assim, para dizer, ah, psicologia é mais importante. Não, não tem, não tem peso. Perfeito? Discursiva, vale 40 pontos. Então, vamos lá. 60 mais 40, isso aqui é fácil. Deixa eu pegar a calculadora. 100 pontos. Aí, a prova de títulos vale 10 pontos. Ou seja, 11% da nota final. Vamos lá. Professor, eu estou com medo. Não fique. Professor, eu não tenho títulos. Faça a prova do mesmo jeito. É risco. Pode ser que no lugar onde você for passar, a volta redonda, não tenha ninguém com título. Pode ser. É risco, é risco, é risco. Tem gente que passa sem título, tem gente que passa com título. É normal que isso aconteça. Eu sempre dou esse exemplo. Professor Hugo passou sem títulos e o segundo lugar tinha todos os títulos e não alcançou ele. Ganha de forma incontestável, meu amigo. Por quê? Essa é a vida adulta. Então, as regras do jogo estão aqui. Você não tem cláusula de barreira só entre se tiver especialização XYZ. Como alguns alunos juraram, um deles trabalha, inclusive, no TJ Rio de Janeiro. Ele falou, vai ter, vai ter. E aí, uma aluna, aliás, ela disse, vai ter, vai ter essa cláusula e tal. Não tem. Não tem. Até pela lei da criação da carreira aqui. Perfeito? Eu sempre digo, a parte dos títulos, ela começa a se tornar, digamos assim, exagerada quando ela passa de um certo percentual. Então, nós tivemos recentemente uma prova, aliás, um concurso, que eu optei, eu disse, olha, eu não vou abrir curso para esse concurso. Por quê? A prova de títulos e experiência profissional constitui 37,5% da nota final. Isso é um absurdo de alto. Quando a gente fala, mais ou menos, de um edital onde a prova de títulos vale 16%, está razoável. Aqui vale 11%. É quase nada. É quase nada. Aproveitando a oportunidade, escrevam o que eu estou dizendo. Assim que sair a concorrência, sei lá, da Fê Saúde ou de outros concursos regionais, talvez Nova Iguaçu abra logo, logo, façam a comparação. Vai dar muito mais psicólogo para esses concursos pequenos com uma remuneração muito menor. E, claro, de verdade, estou falando isso aqui por uma questão de comparação. Não estou menosprezando, não, viu? Sem frescura aqui. Por condições de trabalho muito inferiores às condições de trabalho que vocês vão ter no TJ Rio de Janeiro. O TJ Rio de Janeiro não vai dar uma concorrência tão alta, mas vai ser uma concorrência qualificada. Por quê? Porque nós estamos aqui. Joia? Seguindo aqui, então, com a nossa fantástica apresentação, análise dos conteúdos. Eu sei que vocês estavam esperando por isso. Então, vamos fazer essa análise dos conteúdos da forma mais rápida possível. O professor Juliano Viegas vai trabalhar com vocês com a parte de língua portuguesa. São os conteúdos tradicionais. Ele, inclusive, já gravou um curso para a gente há dois anos. É, coisa de dois anos sobre esses assuntos. Ele está regravando tudo agora, orientado para a banca CESP. Então, vai ter correção de questão, tem material, tem vídeo, tem PDF. Tem tudo para vocês. Aqui não sai do tradicional. Língua portuguesa é para gabaritar. Aí tem um assunto legislação especial. Legislação especial. Algumas dessas legislações nós até prevíamos de acordo com o edital anterior. Acabou sendo uma pequena continuidade. O professor Gustavo Fregapani vai gravar essas aulas inéditas, novas para vocês. Cai essa lei estadual daqui a 4.620, etc, etc. E a gente está falando aqui de um estudo da legislação especial, talvez para três ou cinco questões. Aí aquele aluno que tem uma autoestima muito baixa vai dizer, eu vou estudar tudo isso para três ou cinco questões? Vai. Você vai estudar para uma, ou até se não cair. Porque se cair, você acerta. Sem autoestima baixa, sem covardia que é um grande desafio, não menospreze o desafio. Se você não acha que tem capacidade para isso, sei lá, treina. Talvez no próximo, daqui a seis anos, você faça. Porque o último foi em 2014, estamos em 2020. Talvez daqui a pouco você faça. De verdade, não menospreze o desafio. Seguindo, nós temos a disciplina do regimento interno do TJ Rio de Janeiro. É muita coisa, muito detalhe. O professor Gustavo Fregapani vai ter o maior prazer do mundo em ajudar vocês a gabaritar esse assunto. Dá para gabaritar. Ok? Tem assunto que dá para gabaritar. Tem assunto que não. Esse assunto aqui, noções dos direitos das pessoas com deficiência, é um assunto bastante gabaritável. E assim, nós vamos mandar para vocês, nós vamos passar nos grupos, para quem estiver no grupo, para quem estiver no grupo específico, no geral, para quem quiser. Nós vamos enviar para vocês o plano de estudos e essa apresentação daqui. Ah, não recebi ainda. Manda um WhatsApp que eu envio para vocês. Jóia? Vamos lá. Seguindo aqui com a nossa apresentação. Esse plano é de estudos de acordo com as nossas aulas, claro. Aí, ética no serviço público. Outro assunto que dá para gabaritar. Gente, dos conteúdos gerais, eu boto minha mão no fogo. Os nossos conteúdos... Bota minha mão no fogo, nada, né? Mas, enfim, eu acredito nisso. Vou botar essa caneta no fogo. Vai que acontece uma loucura na Banca CESP, como aconteceu uma vez no TJ Amazonas, se não me falha a memória. O TJ Pará, quando eles cobraram direitos humanos e viu um negócio de direito internacional, noções de direito internacional. Surpreendeu todo mundo em uma questão. Mas, sendo bem sincero, essa parte de conhecimentos gerais dá para gabaritar. Porque os conteúdos são muito fechadinhos, é isso. E tem tempo até a prova. Está começando a estudar agora para concurso? Está disposto de verdade a amadurecer o que os seus concorrentes amadurecer emocionalmente, psicologicamente, nos últimos anos? Vem para cá. Esse lugar daqui também é seu. Seguindo aqui, ética no serviço público, dá para gabaritar. E agora a gente começa com os conhecimentos específicos. Lembrando, nós temos um curso só com conhecimento específico, isolado para vocês. Se você não quiser fazer o completo, entra nesse. Tem a parte do código de ética tradicional, a parte de avaliação psicológica também muito tradicional, mas entrou um tópico novo aqui, 2.5, tópico de perícia psicológica. Professor, tem livro sobre isso, mas a banca não segue livro, vocês já perceberam. Quem participou do treinamento do Ministério Público do Ceará, percebeu que o foco deles não é bem centrado em livros, não é verdade? Vamos lá, é diferente da FGV. Vai adiantar você resolver a última prova da FGV de 2014? Não, você vai perder tempo. É outra coisa, outra realidade, outro estilo. Então, a Banca SESP vai trazer para a vida real, ela tem feito isso, mas do jeito dela, o que é diferente de ser baseado no que tem dentro do TJ Rio de Janeiro. Perfeito? Sobre laudos, pareceres, relatórios psicológicos, nós vamos trabalhar com isso de uma forma um pouquinho diferente, até porque já tem curso gratuito no Psicologia Nova. Aí tem o tópico, teorias e técnicas psicoterápicas, é o tradicional, e vocês vão se assustar com o que eu vou dizer, mas eu só posso dizer isso porque eu corrigi essas provas, mas tem tópico ascendente e tem tópico descendente. Então, avaliação psicológica, sempre tem uma ou duas questões. De 2016 para cá, quais foram os testes que caíram? Quatro testes. Você só precisava saber noções desse teste, para que serve? Se era projetivo, se era escala psicométrica ou não. O que tem caído bastante avaliação psicológica? Validação de teste psicológico. Como que eu sei disso? Meu trabalho é esse. Validação de teste psicológico. De onde é que sai isso? Temos duas fontes. A mesma coisa vai ser com teorias e técnicas psicoterápicas. Você vai estudar tudo, vai dominar tudo, mas você tem que ter a ciência, que é um assunto que diminuiu bastante a sua frequência nas últimas provas. Pode ser que mude, e aí eu aviso isso dentro do curso. Perfeito? Aí as abordagens teóricas de sempre, eu odeio esse edital pela forma como ele classifica tudo, né? Abordagem cognitivo-comportamental, aí bota Skinner no meio, tudo bem. Abordagem sócio-histórica, aí bota Lúria no meio. Enfim, como se fosse uma abordagem, mas tranquilo. É a regra do jogo? A gente joga, a gente não briga com desafio. Aí entra o assunto de psicopatologia. Vocês vão dominar a psicopatologia conosco. Professor, o que tem que cair de psicopatologia? Eu sei, mas não vou contar nesse vídeo, né? Para entregar o ouro. Psicologia da saúde é o assunto que mais teve mudança nos últimos anos, na banca. Perfeito? Em especial nesses tópicos que eu estou colocando uma setinha para vocês. Intervenção psicológica em problemas específicos. Ainda bem que eles endereçaram. Qual que é o problema específico que nós queremos? Dependência química, certo? Porque isso aqui já caiu o envelhecimento, já caiu a obesidade, já caiu clínica com crianças, já caiu tudo que vocês imaginarem na banca. Eles botam isso no edital e aí parece que o céu é o limite. Aí tem de novo repetido teorias e técnicas psicoterápicas, que nós vamos abordar numa aula específica, claro. A criança e o adolescente, isso aqui é psicologia do desenvolvimento, aí tem a parte da psicologia do idoso, entra psicologia social, grupo social e familiar, o indivíduo e o grupo, as transformações da família. Em seguida, saúde mental e os princípios da luta antimanicomial, isso aqui são pelo menos seis horas de aula, pelo menos seis horas de aula e é um tópico que vocês vão ter todo cuidado. É um tópico coringa. Dos tópicos aqui, vinte e poucos tópicos, tem três ou quatro que são assim. Prende fôlego, porque pode vir chumbo grosso por aí. Seguindo, doze, psicologia e justiça. Gente, de psicologia jurídica não tem quase nada. Não passe metade do seu tempo comprando um monte de livro que você vê na internet achando que vai cair na prova. Isso é intuição, isso não é ciência. E eu tô falando pra vocês que talvez não seja a coisa mais inteligente a ser feita. De coração. Quer ler? Lê depois. Psicologia jurídica é um tópico fraco aqui na banca. Ah, mas por ser campo do tribunal, eles vão cobrar isso. Não garanto. E temos exemplos. Por ser o campo específico, metade das questões vão ser sobre isso. Não. E você não vai passar metade do seu tempo estudando psicologia jurídica. Isso não é inteligente, não é razoável. Mas nós vamos estudar psicologia e justiça, entra toda a parte de psicologia jurídica, vamos estudar a parte da história, tudo, tudo pra não ter erro. Porque começa aqui, ó, psicologia jurídica. Só que dentro do tópico, percebam comigo, dentro do tópico de psicologia jurídica, eles colocam a legislação. Eles não entram em psicologia jurídica. Parece que eles vão entrar em psicologia jurídica e... Caramba! Não falamos de psicologia jurídica. Se houver alguma retificação do edital e colocarem algum conteúdo aqui, gratuitamente vocês vão receber, quem estiver dentro do curso, claro. Seguindo. E aí, aqui eu tenho que falar. Eu sei que a gente já passou um pouco do tempo, mas a gente continua. Eu tenho que falar com muito gosto o que eu já falava lá em 2014. Quando fizeram uma live, uma pessoa, que eu não vou citar o nome, fez uma live e disse como que tem um professor por aí que disse que tem que estudar psicologia organizacional pra tribunal. Encheu a boca e disse isso. Meus alunos gravaram. Porra, o que você acha disso? Eu falei, ó, futebol a gente ganha jogando, no campo mesmo. Então, deixa que falem. Não tem problema. Não estão fazendo propaganda da gente e tem sido assim até então. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, cai psicologia organizacional. Tá aqui, tá aqui psicologia organizacional. Até pros alunos que disseram, ah, não vou estudar isso não. Eu falei, estude. Há uma chance. Ganhei a aposta. Hum, ganhei a aposta. Eu sou bravo assim, gente. Eu gosto de colocar limites e dizer quem nós somos, onde nós queremos ir, pra que o aluno possa de verdade, primeiro, nos cobrar disso. Então, se a gente tá dizendo que nós vamos levar vocês pra uma posição melhor do que vocês vão estar lá no início do curso, no final vocês vão estar melhores, vocês podem nos cobrar disso. E segundo, pra ter uma diferenciação real, vocês têm que entrar num preparatório baseado em evidências. Não é em frufru, não é em risinho, não é em maternagem, não. Isso, enfim. Cada um sabe onde o sapato aperta, né? Mas, de verdade, eu quero mais do que todos esses resultados nesse ano de 2020. Aí tem organizações de estrutura, processo de dinâmica. Aí tem alguém gritando lá atrás, anéis, anéis. Não, errou. Teoria das organizações e concepções de trabalho, cultura e clima organizacional, motivação e satisfação, poder, liderança, conflito nas organizações, equipes, ergonomia, bem-estar, conhecimento, aprendizagem, etc, etc. Alisson, tem mais psicologia organizacional do que psicologia jurídica. Quer dizer o quê? Nada. A gente estuda tudo igual. Ok? Não quer dizer absolutamente nada. Isso aqui é concurso, pô. Isso aqui é concurso. Noções de direito administrativo. Eu vou dividir essa disciplina com o professor Gustavo Fregapone porque eu não sei se vocês perceberam no tópico 4 que tem processo administrativo. Essa aqui é a minha matéria. Alisson Barros. Essa aqui é a minha matéria. O restante ele vai trabalhar com vocês. Perfeito? É um, sei lá, uma surpresa ter isso aqui. É. Ninguém estava esperando de verdade esse tópico 4. No restante é o direito administrativo tradicional. Por favor, muita observância nessa lei 8666 porque ela já me reprovou no concurso e não vai reprovar vocês. Só para lembrar, né? Eu já sou servidor público aqui do Brasília. Trabalho no Ministério da Justiça. Sou analista do planejamento e orçamento. Enfim, currículo. É grande. Depois vocês perguntam. É que eu não fico toda hora falando, né? Enfim, noções de direito constitucional. O professor Gustavo Fregapone também vai trabalhar com essa parte introdutória. Principalmente resolvendo questões com vocês, falando de como que a banca se comporta. Bem tranquilo. É possível gabaritar. É complicado. Por quê? Diferente lá dos conhecimentos gerais, minha gente, aqui a quantidade de assuntos é praticamente infindável. É muito grande. Então, sei lá. Talvez nós tenhamos quatro questões na prova de noções de direito constitucional. Se você acertar três, acredite, fique feliz. É possível gabaritar. É. Mas aqui eu não coloco a mão no fogo. Por quê? A quantidade de assuntos é gigante. Não é um conteúdo fechado. E, por último, legislação, que eu vou ter o maior prazer do mundo de esquematizar, trabalhar com mapas mentais, trabalhar com a lei seca, com questões, criar questões. Porque isso daqui é a nossa casa. Eu quero treinar vocês para que vocês gabaritem a disciplina de legislação dentro de conhecimentos específicos. São cinco pontos muito rápidos, muito tranquilos. Aliás, não, né? Porque tem muita coisa aqui. Esse tópico 1 é um pouco grandinho. O restante é um pouco mais rápido, mais tranquilo. Ah, professor, lei Maria da Penha repete em vários locais. Tudo bem. A gente disponibiliza de forma repetida, mas avisa. Não precisa assistir de novo, não. Não precisa, porque é a mesma aula. Jóia? Galera, é isso. Esse daqui é o nosso curso. Nós acabamos de lançar no nosso site. Curso 100% atualizado. Então, de verdade, aproveitem essa oportunidade para treinar. E alguns alunos já mandaram algumas mensagens agora. Ah, esse concurso é meu e tal. Garantam essa vaga. De verdade. Vale a pena? Você pode até entrar lá e pensar. Não, talvez eu queira virar professor. Talvez eu queira virar outra coisa. Não queira ser, não queira trabalhar aqui dentro. Tudo bem. Mas isso você decide depois de entrar lá. O TJ está crescendo. Nós estamos levantando essas informações sobre os novos projetos do TJ, os seus investimentos, por exemplo, na parte de depoimento especial. Tem normativos próprios com relação a esse assunto. Quem está lá presidindo valoriza muito o psicólogo. O psicólogo vai ser respeitado. Não vai ser jogado em qualquer lugar. A preparação, o concurso, é um concurso bastante, bastante razoável, bastante honesto. A banca é muito regular nos assuntos que ela costuma cobrar. E, enfim, nós damos um boi para não entrarmos numa briga e damos uns 10 para não sair. E esse concurso é nosso, aqui do Psicologia Nova. Perfeito? Em caso de dúvidas, comentários, sugestões, entrem em contato. Não esqueçam de nos seguir sempre no nosso Instagram. E se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com o Batman. É isso. Um grande abraço e vejo vocês na aula de número 1, que começa amanhã. Tchau. Tchau.